Opa, tudo bom? Eu sou o Vinícius. E eu sou a Jéssica. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Retro. E hoje nós vamos falar sobre a evolução do armazenamento de dados, o armazenamento de informações. Como de costume, a gente faz um breve resumo de como era no início até o tempo de hoje. E essa a gente não vai pegar desde sempre, não, porque na verdade existiram vários sistemas de armazenamento, sistemas não, dispositivos de armazenamento, e ficaria algo bem técnico, bem difícil da gente estar explicando, que é difícil da gente entender e até mesmo para explicar. Então a gente pegou algo que a maioria das pessoas conheceu, que é, vamos começar através do disquete. O disquete, ele surgiu em 1960, mas ele só foi disponibilizado para consumidor final em 1971. O primeiro disquete, ele tinha 8 polegadas e suportava apenas, a capacidade de armazenamento dele disponível era 80kbytes. 80kbytes, pessoal, é algo tão pequeno que talvez uma mensagem de texto do WhatsApp coubesse dentro de um disquete. Então você imagina, você mandou escrever um bom dia no WhatsApp, gastou um disquete. Recebeu o bom dia de volta, mais um disquete. Então assim, era algo extremamente pequeno, vamos dizer assim, que não cabia praticamente nada do que a gente está acostumado hoje. É, só vale lembrar, né, que na época os dados em si eram dados mesmos, né, não eram documentos tão ricos como a gente tem hoje. Fotos na qualidade que a gente tem hoje, documentos com imagens, com a riqueza de detalhes que a gente tem hoje. Então, na época, era o que tinha, então... E assim, não dava nem para sonhar em colocar uma imagem dentro de um disquete. uma imagem que você tira no seu celular hoje, uma foto, nem pensar em colocar num disquete, porque não ia caber nunca. Aí depois surgiu um modelo com 5,25 polegadas, né, nos anos 90, e se popularizou o de 3 polegadas e meia, com capacidade de armazenamento de 1,44 megabytes. Então ele foi evoluindo, né, nos anos 90 e chegou a essa capacidade de armazenamento. E assim, na verdade, isso foi quando surgiu no mundo, né, mas aqui no Brasil, provavelmente demorou a chegar, porque eu, a gente é de 92, mas eu lembro que na época em que eu estava no ensino fundamental e começaram a disponibilizar computador na escola, que computador não era uma coisa tão acessível, e tinha apenas, quem tinha, né, bastante dinheiro, e também nas escolas, começaram a colocar computador nas escolas. Eu lembro que tinha um laboratório de informática, os professores levavam a gente para o laboratório, e a gente fazia alguns trabalhinhos lá. Então eu lembro várias vezes que eu já tinha, é, eu lembro que várias vezes eu perdi documentos, documentos não, trabalhos de escola que eu tinha salvo no disquete, e na hora que ia colocar no computador para poder abrir, não conseguia abrir. Dava erro, não abria de jeito nenhum o documento. ele era, ele era um dispositivo extremamente sensível. É, várias coisinhas que você fizesse, é, se ele caísse, se respingasse um pouquinho de água, qualquer coisa assim, por mais simples que fosse, ele parava de funcionar e você perdia o que estava ali dentro. Então a segurança dele era muito baixa, eu não falo segurança de hackear não, eu falo de segurança dos seus dados ali dentro, de você ter a confiabilidade que você vai conseguir ele. Igual a Jéssica está comentando, a gente fazia trabalhos de escola, né, no Word, por exemplo, documentos de texto, escrevia lá, tudo bonitinho, e na hora de passar para o disquete, passava tranquilo, às vezes chegava na escola e o disquete não abria. E não é que a gente não tinha feito trabalho, não, mas é porque realmente era um dispositivo que não tinha uma grande confiabilidade. E assim, como eu falei, né, não sei, deveria ter uns 12 anos, não, 12 não, era mais nova, deveria ter uns 8 anos, 8, 9 anos, por aí, e utilizava disquete naquela época, né, o CD ainda não tinha surgido, então, assim, aqui, né, não tinha se popularizado, ele já existia, quando for lá aqui do tempo, vocês vão ver que ele já existia, mas demorou a chegar aqui um pouco. Então, depois eu fui descobrir que talvez os meus trabalhos, eles eram perdidos, porque eu tinha mania de ficar puxando aquela parte metálica do disquete, que ficava indo e voltando, que era aquilo que protegia, né, acho que é tipo uma fita magnética que tinha por dentro do disquete, então eu ficava, eu achava legal, assim, ficar puxando, assim, que ele faz um barulhinho. Tinha, tipo, um disquinho, ele era, tipo, como se fosse aquele plástico filme de foto, essas coisas, e ele era sensível. Isso que a Jéssica tá falando é que tinha uma parte metálica onde você conseguia puxar ela pro lado, assim, com o dedo, e tinha, tipo, uma mola que fazia voltar. Eu acredito que aquilo dali era pra quando a gente encaixava no computador, aquela mola vinha pro lado, acho que era esquerdo, e aí o computador conseguiria ler o que tava ali no disquete. E aí, por isso que ele tinha essa mola pra sempre voltar, e pra quando ele tivesse na nossa mão fora do computador, essa parte ali onde os dados eram armazenados, pra aquilo dali ficar protegido. Só que era comum as pessoas ficarem puxando mesmo. E depois, em 1994, surgiu o Zip Drive, que lembra muito um disquete, né, mas ele superou a capacidade de armazenamento. Ele tinha 100 megabytes de armazenamento, o que era muito, né, pra aquela época, e depois ele aumentou pra 250 e finalmente chegou a 750 megabytes. E também era mais veloz, né, na transferência de dados, na hora de buscar ali. Então ele foi uma grande revolução de armazenamento removível, né, significa que você poderia colocar e tirar. Só que eu nunca usei isso, eu nunca cheguei a ver esse Zip Drive. É, eu também, assim, até pelo nome, pra mim não é algo familiar, então eu acredito que a gente sabe que tem muita coisa que é inventada, mas não chega a ser totalmente difundida por causa, às vezes, do custo de produção, ou porque logo na sequência inventa alguma coisa um pouco melhor. E aí talvez tenha sido o caso desse Zip Drive. É, porque na verdade aí, quando eu fui pegar aqui, vi que em 1985 surgiu o CD, né, que é, todo mundo sabe o que é um CD, né, que a sigla significa disco compacto, né, que você colocava os dados ali dentro daquele disco, colocava no computador e também fazia a leitura ali dos dados, né. Só que na época ele foi usado principalmente pra salvar músicas também, né. Então, os cantores gravavam suas músicas, colocavam dentro do CD e comercializavam. E nenhum dispositivo na época fez tanto sucesso quanto ele, né. Então, eu acredito que como o CD demorou um pouco a chegar aqui, quando ele chegou ele já substituiu o Zip Drive, né. Então, é por isso que, provavelmente, pode ser que algum de vocês que estejam nos assistindo já tenha conhecido o Zip Drive, já tenha utilizado, né, principalmente se trabalhou na área de informática. Mas aqui, no caso, a gente pulou do disquete, né, nós dois, eu falo. Pulamos do disquete direto pra o CD. E assim, o CD também tinha uma certa dificuldade, porque às vezes a gente arranhava, então atrapalhava a leitura, né. Antigamente, passava a pasta de dente, porque falava que limpava. É, eu tinha, a gente tinha videogame na época, né, que era o PlayStation 1. E aí, ele rodava com o CD, né, os jogos vinham em CDs. Aí, tinha coisa de fazer, de falar pro, de colocar de cabeça pra baixo o videogame, ou colocar ele de lado, assim, olha, pra conseguir ler o que tava no CD. E tinha também essa questão que a Jéssica falou, de passar a pasta de dente. Aí, falavam, né, tem que ser aquela pasta de dente branca, tipo a Colgate. Não podia ser aquele estilo da close-up, não, que era um pouco mais transparente, né. Tinha que ser aquela mais branquinha. Mas se aquilo dali, de fato, resolvia alguma coisa, aí eu já não sei. Mas, assim, na época a gente usava o CD, usava, salvava alguma coisa, o CD-R, né. E não tinha como reaproveitar. Então, assim, os computadores, eles tinham uma caixinha, né, que você inseria o CD pra poder fazer esse... Ele lia o CD e você jogava os arquivos pra dentro do CD, pra poder salvar e pra poder abrir. Só que depois surgiu o CD-RW, que permitia você regravar o CD. Então, você salvava alguma coisa no CD, né, o que você queria salvar. E depois você podia pagar também. Então, era uma revolução, eu acredito, porque você não precisava ficar sempre comprando um CD novo pra salvar as suas coisas. Você podia reaproveitar. Igual no nosso caso de escola, né, que a gente... O computador mais comum era na escola, né. Teve um período que eu lembro que meu pai comprou um computador. Mas, assim, é o mais comum pra todo mundo na época, era escola, pelo valor. E aí, a gente fazia trabalho e era tudo dentro de CD. E aí, a vantagem do CD comparado ao disquete é que ele tinha um armazenamento maior. E a gente conseguia, quando chegou esse CD que a gente podia regravar, a gente reaproveitava o mesmo CD. Não precisava estar comprando sempre um novo quando precisava salvar algum trabalho. Depois do CD, né, veio em 1997, no Japão, foi lançado o DVD, né, que possuía uma maior capacidade de armazenamento em relação ao CD. E permitia armazenar áudios com imagens, né, que são os vídeos, né, além de reproduzir. Então, você salvava ali, o CD, por exemplo, se popularizou por questão das músicas, né, a gente ouvia. Então, a partir do surgimento do DVD, a gente conseguia colocar num aparelho que lia, né, essas informações e a gente via as imagens. Então, era muito comum, na época, né, a gente ver DVD de cantores. Os cantores gravavam, né, faziam uma senhora em estrutura no show. E não falo mesmo do DVD mesmo, porque, assim, gravavam o show inteiro e comercializavam aquilo dali. Então, era um CD que você via o show da pessoa, você só não ouvia. Então, era uma experiência bem interessante na época, era bem legal e, tipo assim, né, os cantores promoviam bastante quando iam fazer a gravação de DVD. Ah, show de fulano de tal com gravação de DVD, porque era algo que eternizava, né, você poderia se ver, às vezes, ali no show. Claro que estava mais próximo do palco. Mas, assim, apesar dessa capacidade maior de armazenamento, né, o CD, ele era mais, como é que fala? Mais resistente que o disquete CD e o DVD, mas ainda assim perdiam dados, né. A gente tem aqui o DVD, a gravação do nosso casamento, a gente, não existe mais. A gente tinha em dois, na verdade, três CDs. Tinha um em Blu-ray, que era uma qualidade superior, tinha um DVD e o original. O original estava o vídeo lá gravadinho com as fotos do casamento. Os três, né, dispositivos, eles simplesmente estragaram, mesmo sem usar. A gente, depois de um tempo, né, a Ana Júlia mais, assim, né, vamos dizer assim, mais espertinha, né, por causa da idade, né, já conseguindo entender muitas coisas. A gente, a gente olhando fotos do casamento aqui, eu encontrei a capa do nosso DVD. Aí eu falei, nossa, Jess, vou mostrar para a Ana Júlia que eu acho que ela vai gostar. E aí, quando a gente pegou, que eu fui olhar embaixo do CD, na parte onde fica, né, armazenado, que faz a leitura através do aparelho, eu vi que ele estava todo com umas manchas. E aí, coloquei no aparelho, não era capaz de ler. Então, assim, a filmagem do nosso casamento a gente fez, mas a gente perdeu. Então, provavelmente a gente não foi o único, né, várias pessoas já devem ter perdido isso, porque na época não existia, né, na época que a gente casou. Talvez existia, mas não era tão popular, e a gente vai falar mais na frente, né. Se a gente tivesse feito o que está disponível hoje, a gente poderia ter isso salvo ainda. E agora, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, né, em relação ao lançamento do dispositivo. Porque o DVD surgiu em 97, mas o cartão de memória surgiu em 1990. Só que pra salvar, né, pra gente utilizar como dispositivo de armazenamento também, se popularizou depois. Então, assim, o cartão de memória surgiu em 1990, mas era utilizado mais em câmeras fotográficas, videogames, notebooks. Só que também algumas pessoas utilizaram ele pra salvar dados, arquivos pessoais, né. Então, foi algo, né, surpreendente, que era um dispositivozinho pequeno. Aí ele foi cada vez mais diminuindo, né, até chegar ao micro SD. Antes era assim, tem vários tipos, né. SD, micro SD. Então, tem um pequenininho hoje, que é o que a gente utiliza geralmente no celular. E é bem comum quando você compra, né, hoje em dia ainda, ele vem com os adaptadores. Que é aquele pequenininho, que você coloca no seu celular, né, que caso, né, tem muita gente que usa no celular. Ele vem com um adaptador, que você coloca nesse adaptador e consegue encaixar, por exemplo, no computador. Ou algum dispositivo, tipo um DVD, um home title, alguma coisa assim. Você consegue utilizar, que ele vem com esses adaptadores. E, né, hoje em dia, também não é algo que mais estão utilizados, porque foi ficando um pouco pra trás. Mas, porque é igual esse computador aqui, ele é recente, ele não tem. Mas os computadores, né, um pouco mais, não é necessariamente antigos, né. Mas de quatro anos atrás, vamos dizer, ainda tem aquelas entradas que você colocava direto o leitor, o leitor não, o cartão nesse leitor, nessa abertura, pra poder estar lendo. Então, assim, hoje em dia, os computadores não vêm mais, né. É só mesmo com a entrada USB, geralmente. Hoje em dia, é difícil você achar computador até mesmo com o leitor de CD, o leitor de DVD. Porque, hoje em dia, né, a gente vai falar daqui a pouco como que a maioria das coisas estão hoje, mas, por causa disso, as entradas nas laterais dos computadores foram sendo retiradas. E aí, consequentemente, o computador fica mais fino, fica com a estética mais bonita também. Nos anos 2000, surgiu o pendrive, né, com o objetivo de fazer backup e registrar dados, pra substituir os disquetes, depois os CDs, né, devido a sua maior portabilidade. E, além disso, também são mais rápidos, contam com maior capacidade de armazenamento, o que fez com que caísse em gosto popular. Hoje em dia, existem mais diversos tipos, né, de modelos e capacidades. Então, o pendrive era um pouquinho maiorzinho, aí depois o pessoal, né, foi igual o celular, né, foi inventando cada vez mais o disquete, o pendrive menorzinho. Tem uns que, é, só a entrada praticamente, tem uns que só... É porque eu acho que tá lá na caixa, lá em cima, mas é um negócio muito pequenininho, que você fala assim, não é possível que caiba tanta coisa aí dentro. Se for comparar isso com o disquete, nossa, imagina uma pessoa que viveu, né, só na época do disquete, não conheceu se você mostrasse isso hoje. É surpreendente a capacidade e a diferença de tamanho. Então, tem uns que são bem pequenininhos mesmo, né, e tem uma grande capacidade de armazenamento. Então, alguns eram 4 gigas, 8, 16, 32, então, assim... Tem pendrive até de 128 gigas, pra vocês terem uma ideia. E 128 gigas é o que tem hoje, né, um celular com uma capacidade muito boa. Eu falo que um celular com 64 gigas, ele já atende bem. Quando parte pra 128, já é excelente. E existem alguns pendrives, claro que eles são um pouco mais caros, né, mas que eles têm essa capacidade também, igual o seu celular. Então, assim, o pendrive você encaixa, né, ele no computador, pega ali, tem essa capacidade... Essa capacidade não, essa possibilidade de você salvar, excluir, gravar novamente, formatar. Só que também tinha essa questão de ter erros, né, porque na hora de você fazer a transferência, às vezes, não concluía, aí dava alguma falha e não ia direito. Tem um aviso muito comum que quando você coloca o pendrive no computador, o computador reconhece que tem o pendrive, e depois que você não quiser mais usar ele ali, que você já fez a transferência que você quis, vinha uma mensagem pra você nunca retirar ele sem ejetar, que fala que era você ir lá nas configurações do pendrive, tá? A gente não precisa entrar nesse detalhe de como faz isso, mas você falava assim, ejetar pendrive. Ele não pulava, não, mas o computador desconectava dele. E aí era uma maneira de garantir que os dados, as informações que você estava querendo passar ou receber, já tinham sido finalizados, né? Esse processo já tinha sido finalizado pra evitar perda de dados, igual a Jéssica comentou, que apesar de ser mais seguro do que todos os outros que a gente já falou, ainda assim ocorriam as perdas de dados. E assim, né, só pra ter uma noção da capacidade do pendrive em relação a um CD, um DVD, geralmente num CD a gente tinha umas 16 faixas, eu acho até 20 faixas, né, 20 músicas, você conseguia salvar num CD. No pendrive tem gente que vende, você vai nessas lojinhas aí de coisas importadas da China, essas coisas, você encontra pendrive com mil músicas, né? Às vezes até com mais músicas, né? Eu fui hoje na lojinha comprar capinha pro celular, e o cara, ah, tem pendrive, ela assim, com que música? Com que estilo de música? Mas ele queria o pendrive normal. Então assim, você consegue comprar um pendrive com mil músicas de sertanejo, mil músicas de pagode, religiosa, bossa nova, o que você quiser. Então assim, como dispositivos pequenininhos, né, tem essa capacidade. E assim, o pendrive, os equipamentos eletrônicos, eles foram se adaptando. Então as caixas de som, você conecta um pendrive, você consegue ouvir. Os carros, você conecta um pendrive, né? E ouve a música ali pelo pendrive também. Hoje, né, já também não tem tanto, mas a entrada do pendrive é a entrada USB. A televisão também, o aparelho de leitor de DVD, né? Então assim, era pra você comprar algo, depois de um tempo que surgiu o pendrive, já era mais interessante estar comprando com essa entrada USB, pra você conseguir assistir, ter acesso aos dados. E assim, uma coisa que poucas pessoas sabem, né, mas é que o celular, ele não tem a entrada USB no aparelho, mas existem adaptadores que a gente consegue encaixar no pendrive, e esse adaptador encaixa no celular. Essa entradinha do celular aqui, é mais comum, chama-se USB-C, ou USB tipo C, que é onde você conecta o carregador do seu celular. Você consegue colocar um adaptador aqui que encaixa um pendrive, e aí você consegue passar coisas do pendrive para o seu celular, ou então o processo contrário, pegar fotos e vídeos que estão no seu celular e passar pra um pendrive. Você pode fazer esse tipo de coisa. É mais comum fazer no computador, por quê? Porque o computador, hoje nem tanto mais, né, mas o computador, os mais antigos, já vem com a entrada USB. Já, é... E aí por isso se torna mais fácil você só encaixa o pendrive. Mas no celular, mesmo não tendo a entrada USB, você consegue colocar um adaptador, encaixar aqui e passar suas fotos para o pendrive. Uma coisa... Igual essa imagem que vocês estão vendo aqui na TV, a gente passou ela para a TV através de um pendrive. Tem um pendrive conectado na parte de trás da TV, que você não sabia, mas as TVs têm essa entrada para pendrive, a maioria tem, e fica na parte de trás dela, tá? E aí a gente coloca e abre essa imagem para ficar aqui para vocês. É... Na verdade, né, a gente até tem, só que não tem como mostrar aqui agora esse adaptador, porque está no computador, está ligado... O microfone para ligar no computador, né, a gente utiliza esse adaptadorzinho que transforma o USB na entrada do nosso computador, que é um computador diferente. Igual o meu celular, o celular que veio com esse adaptador, que a gente tinha, era o S9 da Samsung. E aí eu acho que essa entrada era inovadora, assim, né, esse adaptador, essa entrada USB, USB-C, que a Samsung mandou esse adaptador junto do celular. Mas não é comum. Hoje em dia, a maioria dos celulares já vem com essa entrada USB-C, e aí por isso esse adaptador, ele não vem mais junto dos celulares. Então, o pendrive, né, até hoje a gente ainda utiliza, né, mas ainda assim não utiliza tanto, graças a uma outra coisa que daqui a pouco a gente vai falar. Mas também vale entrar aqui o HD externo. O HD externo era igual o dispositivo de armazenamento do computador, só que ao invés dele estar dentro do computador, ele ficava do lado de fora. Então, por isso esse nome. Então, ele tinha uma capacidade de armazenamento muito grande, né, pra época. É, e tipo assim, a gente fala, quando a gente fala de celular, a gente fala de gigas. Quando a gente fala de HD externo, tem HD externo que é até com tera. E aí, né, não exatamente esse número, né, 1024, alguma coisa assim, mas é como se fosse mil vezes um giga. Então, assim, é muita coisa. E era muito utilizado por empresas pra salvar documentos da empresa, processos, manuais. Eu lembro que uma vez eu trabalhava como técnica de segurança do trabalho. Uma vez o meu computador simplesmente, ele apagou, desligou do nada e eu não consegui mais acessar nada. A gente precisou mandar o computador pra um técnico pra tentar recuperar os manuais que eu tinha feito, criado pra um sistema de gestão de segurança. E o cara falou que por pouco ele não conseguiu salvar, né, recuperar isso. Aí a gente salvou num HD externo. Aí depois, quando a gente teve a Ana Júlia, eu lembro que eu falei assim, ah, vou comprar um HD externo, Vinícius, pra gente poder salvar as fotos. Porque eram muitas fotos. Apesar da gente revelar as fotos, a gente... Ficou. Ficou pra guardar, né? É, porque sei lá, vai que perde, né, acontece alguma coisa, perde as fotos físicas. Mas depois eu... A gente viu que não era, né, tão importante, porque o HD externo, ele também tem esse risco de queimar, igual um pendrive. O pendrive queima, né? Um HD, ele é um dispositivo eletrônico, então ele tem várias coisinhas ali que se alguma daquelas ali parar de funcionar, ele, automaticamente, você perde tudo que estava ali dentro. Ele é muito mais seguro do que tudo que a gente já falou. Desde o disquete, CD, só que existe algo que é ainda melhor do que ele. E esse algo, né, espera aí, essa questão do HD externo, né, ele era, tem essa capacidade de armazenamento, às vezes, era maior do que um computador pra época, então ele tinha um valor um pouquinho mais elevado, né? Um pendrive, você encontrava por 30 reais, um HD externo era 300, 500 reais, a depender do armazenamento. E era algo que você precisava ficar carregando, você colocava, conectava no computador assim, e ele ficava do lado, tinha vários tamanhos, né? Era mais ou menos o tamanho de um celular assim, com um cabinho e você ficava com isso pendurado no computador. Mas era algo assim que as empresas utilizavam muito pra fazer backup, né? Backup seria uma cópia de segurança pra poder acontecer alguma coisa, perder o computador, tá salvo ali no HD externo. Mas aí, foi surgindo, né? Na verdade, foi criado em 1960, mas não foi, né? O cara teve a ideia, o John McCart, teve a ideia da computação em nuvem, que seria você acessar as coisas através de uma rede, né? Então, a questão de usar nuvem seria algo que não é acessível, acessível de pegar mesmo, né? Então, era algo que não daria pra pegar. Mas, ele teve essa ideia, né? Na década de 60 e foi estudando, estudando, estudando até que realmente conseguiu desenvolver isso e é o que a gente tem hoje da nuvem, né? De armazenamento que no início era utilizado pelas empresas, né? A princípio, as empresas utilizavam esse sistema ao invés de salvar as coisas em HDs, em computadores, porque são dispositivos que realmente tem esse risco de falha, né? De danificar, de queimar. Começaram a salvar na nuvem, que é um espaço na internet, né? Numa rede. E só pra explicar melhor um pouco essa questão de nuvem, imagina só, toda vez que você ouvir falar de nuvem, pensa que é a internet. Então, quando alguém falar pra você assim, ah, salva suas coisas na nuvem, você pega alguma coisa tipo, salva fotos e vídeos na nuvem, é você pegar fotos e vídeos e colocar na internet. Como assim, Vinícius? É eu postar no Facebook, postar no Instagram, é isso? Não. É um local da internet onde você salva essa foto e esse vídeo pra que só você tenha acesso a isso, tá? Pela questão de privacidade, mas que ela fique guardada, tranquilinho lá, sem correr o risco de perder. Da mesma maneira que você salva no HD que é algo que você vê, que é algo físico, você também pode salvar na nuvem, a diferença é que a nuvem é abstrato, mas ela também te permite armazenar as coisas lá dentro. Então, toda vez que você estiver na dúvida, ah, o que é essa tal de nuvem? A nuvem é a internet e eles chamam assim para o local onde você armazena fotos, vídeos e documentos de maneira geral. Então, assim, no início era pra empresa, as empresas utilizavam esses sistemas, vários programas foram desenvolvidos sem você precisar, programas, eu falo assim de sistemas para gerenciamento, por exemplo, sem você precisar instalar nenhum software, nenhum computador. Você acessava através da internet e conseguia ter os seus controles. É, e isso que a Jess está comentando, de ter iniciado pelas empresas e não nas pessoas assim normais e com a gente, pela questão do custo. Tudo quando chega, quando é novidade, é mais caro e com o tempo outras empresas vão fazendo a mesma coisa e aí o preço diminui e se torna mais acessível para a gente. Mas o fato de ter surgido nas empresas primeiro é só por essa questão do valor, tá? É, porque as empresas elas querem lucrar, né? Então elas focam em quem? Quem vai ter dinheiro para pagar, né? Então, assim, empresa está disponível, está, como é falando, disponível não, está mais suscetível a pagar por isso. É, porque tipo assim, é a inteligência da empresa, são as informações dela, igual a Jéssica falou que as coisas que ela tinha implementado, ela chegou a perder, porque estava no HD. Então, para uma empresa, isso, o que acontece? A Jéssica teve um trabalho para fazer aquelas documentações, depois ela teria o mesmo trabalho, é um retrabalho, ela teria que fazer tudo de novo porque perdeu. Se estivesse na nuvem, ela não teria perdido. Então, para as empresas, talvez elas veem como um pouco de, não necessariamente um custo para a empresa, mas como se fosse um investimento, vamos dizer assim, não investimento ao pé da letra, mas no sentido de que, se está ali, é uma maior segurança para mim, é maior segurança para eu saber que eu não vou perder as minhas informações que estão ali dentro. E depois, que foi se popularizando, as empresas resolveram oferecer para o consumidor ao final, que somos nós. Então, foi ficando mais acessível e a princípio, eu acredito que ninguém foi de cara, ah, eu quero comprar um espaço na nuvem para eu salvar minhas coisas. Não, as empresas, elas são muito inteligentes nesse sentido. O que o Google fez? Porque o Google é o mais utilizado. você cria uma conta no Gmail, aí ele te permite acessar, ele te permite acessar o Google Fotos, o Google Drive. Tem mais algum? Tem o Gmail também, tem o Gmail também que é uma, é compartilhado, mas é no caso é que os seus e-mails ficam salvos na nuvem. O que acontece? Todos vocês têm nuvem, todos vocês que têm o celular ou Android ou iPhone têm acesso à nuvem de maneira gratuita, mas limitado. Quem tem celular Android, para usar o celular, teve que ter cadastrado um e-mail do Gmail. Ah, Vinícius, eu não tenho e-mail do Gmail, eu não sei disso. Talvez alguém cadastrou para você, porque é preciso para acessar celulares Android. Quando você faz esse cadastro, quando você cria um endereço de e-mail, junto com esse endereço de e-mail, você ganha 15 gigas de armazenamento na nuvem. Esses 15 gigas da nuvem servem para três coisas. Servem para o aplicativo Google Fotos, servem para o aplicativo Google Drive e servem para o Gmail. O Gmail é para armazenar seus e-mails, isso ocupa pouco espaço na nuvem. O Google Drive é para armazenar qualquer coisa, incluindo arquivos. E o Google Fotos é para armazenar fotos e vídeos. Então, você tem 15 gigas dividido nesses três aplicativos, então, você tem de forma gratuita. Quem tem iPhone, que é o celular que tem a maçãzinha na parte de trás, você tem também disponível uma fração gratuita da nuvem da Apple, que é a iCloud. Então, todo mundo que tem celular hoje tem uma parte de nuvem gratuita que pode ser utilizada. Então, assim, o que acontece? 15 gigas é um tamanho muito bom. Só que, hoje em dia, a gente, devido à facilidade de tirar fotos a qualquer momento, porque todo mundo tem celular com câmera, um smartphone, tem a câmera. A questão de salvar, salvar não, desculpa, gravar vídeos também. Então, você faz, grava foto, tira, grava foto é ótimo, grava vídeo, tira foto e deixa ali, não tem espaço para você estar salvando tudo isso. E a gente fica meio apegado àquilo ali, a gente não quer excluir, apagar. Então, você salva na nuvem, salva no Google Fotos, salva no fotos do iPhone, da Apple, e não é suficiente para você. O que essas empresas fazem, igual a Jéssica comentou, a gente acredita que a nuvem não seria tão falada hoje em dia se cada um não tivesse um pouco da nuvem de maneira gratuita. Por quê? Porque te força a usar, você vê que é tranquilo e aí você pensa, poxa, se eu tenho o meu celular aqui que está com armazenamento cheio, o que é mais barato? Eu comprar um novo celular, isso caso você não possa apagar nada, tudo que eu tenho aqui, fotos e vídeos, eu não posso apagar. E aí o que é mais barato? Comprar um novo celular com armazenamento maior ou você expandir a sua nuvem, que seria, ah, no Google eu tenho 15 GB gratuito, eu vou mudar para 100 GB, por exemplo, e são planos acessíveis, começa acho que com 10 reais por mês, né? É porque a gente tem o da Apple, o iCloud, que é através do Google Fotos. Google Fotos não. Do fotos do iPhone. E aí por lá, a gente tem, a gente paga, acho que é 9,90, alguma coisa assim, varia de acordo com o dólar, mas para a gente ter um armazenamento maior. Então assim, a gente usou o gratuito, viu que é bom? Meu armazenamento encheu, igual a gente grava vídeo, faz as coisas aqui no canal, isso consome muito armazenamento do celular. Então, ao invés de eu comprar um outro celular, é mais vantajoso eu pagar uma mensalidade da nuvem, que é bem acessível. Eu não sei o valor exato aqui, mas é mais ou menos uns 10 reais. Então, se a gente pegar no ano, daria 120 reais. É melhor eu pagar 120 reais no ano, 10, 10, 10, 10, do que eu comprar um celular maior, com armazenamento maior, né? Ó, eu achei aqui na primeira que aparece, não sei se esse valor é atualizado, mas fala que 100 gigas do Google Fotos é 6,99 por mês. Então, assim, 7 reais pra você ter um armazenamento bem grande, sabe? É, 200 gigas, 9,99. Então, vamos dizer que tenham tido uma correção, porque aqui tá com data de 2021. Mas, poxa, vamos botar que você paga 10 reais por 100 gigas. Já é como se você tivesse quase um outro celular só pra salvar seus arquivos, né? Então, sem contar, é um valor bem acessível, mas também há segurança, né? Porque... Igual, assim, tudo que a gente falou, né? A gente contou o caso de disquete, que a gente perdia trabalho, DVD, que a gente perdeu o registro em vídeo do nosso casamento. Então, todos esses outros dispositivos físicos, eles tinham esse risco de a gente perder o que tava ali dentro. Só que quando a gente vem pra nuvem, não, a gente não corre esse risco de perder. Por quê? Porque por mais que ah, eu acesso a nuvem pelo meu celular, perdi meu celular, me roubaram, ou ele parou de funcionar, eu perdi acesso à nuvem? Não. Você acessa um outro celular, um outro computador, e por lá você acessa a nuvem, porque a nuvem é o quê? É a internet. Você, através de um site, você chega lá. E aí, pra você acessar esse site, não necessariamente tem que ser pelo seu celular. E assim, né? É uma questão, às vezes você pensa, ah, mas e... não tem risco de estar perdendo? Essas empresas, elas têm um baita sistema de segurança, né? Eles devem ter vários sistemas, servidores, reservas pra poder tá salvando, né? Essas... seus arquivos. Então, ah, se falhou um, deve ter uns três, pelo menos, um mínimo, porque realmente é algo muito importante. Já pensou se eu tenho lá foto do nascimento da Ana Júlia, foto do nascimento da Maria, e de repente o Google some com as minhas fotos? Eu não vou querer nunca mais salvar minhas coisas no Google, vou perder a... Por que que eu falo Google? Porque no início, né, quando eu tinha elas, era pelo Google Fotos. Então, assim, hoje, se eu perco essas fotos que eu ainda não revelei, eu perco a confiança na empresa. Então, se eu perdi a confiança na empresa, isso vai perdendo a credibilidade e ela vai perdendo o mercado. Então, eles guardam de forma realmente bem segura, né, pras pessoas e sem contar a facilidade, né, de estar transferindo. Você troca de celular, né, você troca cinco vezes de celular no ano, você coloca o seu e-mail lá, a sua conta que você criou, você vai conseguir ter acesso às mesmas fotos com o mesmo celular e não é só fotos, é os contatos também, né, seus e-mails, tudo através de um e-mail. Então, se a gente, se a nuvem tivesse tão familiarizada, não, tão popular na época que a gente se casou, que a gente se casou em 2014, a gente tivesse pego esse DVD, salvado o vídeo na nuvem, a gente teria até hoje. a gente teria, poderia mostrar para a Ana Júlia, a Ana Júlia mostrar para a filha dela quando tiver, e assim, ia passando, a gente não perderia. Mas, assim, na época não era tão popular igual é hoje em dia, então, assim, todo mundo tem o acesso à nuvem, só que nem todo mundo sabe utilizar, né, e se você é aluno da comunidade, tem aula, né, ensinando. É algo, assim, tão, assim, importante saber que para o Google Fotos tem duas lives, tá, live 14 e 15, pode olhar lá dentro do aplicativo da Raposinha que tem a gravação delas, e depois eu fiz outros também, onde eu falei sobre Google Drive, tá, que é diferente do Google Fotos, você pode salvar outras coisas lá dentro, não apenas fotos e vídeos, tá, o nome é Google Fotos, mas não é só foto não, você também pode colocar vídeo, agora, arquivos, e-mails, outras coisas, você não consegue salvar lá dentro, PDF, por exemplo, você não consegue, mas no Google Drive você consegue salvar, tá, então, tem aulas sobre nuvem, várias aulas, e é muito importante você entender. E eu acho que você mencionou uma vez, alguns podcasts atrás, essa facilidade de acesso, né, que a gente precisou do CPF da Maria, pra poder, ela tá vacinando, e eu levei o cartão de vacina, né, cartão de vacina, era a única coisa que pedia, chegando lá, pediram, ah, qual o número do CPF dela? Eu não sei, gente, o meu CPF eu sei de cabeça, o do Viníci também, agora o da Maria e da Ana Júlia eu não sei, né, porque não usa, né, então, da hora, eu falei, caramba, vou ter que ir lá em casa, era um outro bairro que a gente foi, aí eu assim, Vinícius tenta acessar pelo, pela nuvem, aí ele pegou, entrou, tem, a gente tem uma pastinha lá com os documentos, tava lá a certidão da Maria, aí a gente informou o número, e a menina conseguiu pegar lá, atualização do cartãozinho do SUS, que tinha mudado, então, é, você não precisa, né, quando você não precisa apresentar o documento físico, você só precisa dar de uma informação, você pode estar ali disponível na palma da sua mão, através do celular, então, é, é muita facilidade essa questão da nuvem, essa questão, a segurança de você ter seus documentos, seus dispositivos, seus documentos, suas fotos, seus vídeos, salvos ali, né, o Vinícius falou da live do Android, mas também tem live do iPhone, tá, ensinando a salvar na, na nuvem da Apple, porque realmente é algo que ajuda muito, porque você pode manter as suas fotos, seus vídeos, salvos, sem ocupar espaço no seu celular, você manda pra nuvem e apaga do seu celular, então, é, tá ali disponível pra você, depois, se você quiser, você pode estar apagando também da nuvem, você pode salvar de novo no celular, fazer download, né, e assim, se você não tá familiarizado com a nuvem, você não entende muito bem como é que ela funciona, se você for aluno, assiste a aula antes de colocar em prática, porque igual a Jéssica falou, você pode apagar a foto do seu celular, pra liberar espaço, liberar a memória do seu celular, desde que você tenha certeza que a foto já está na nuvem, então, nessas lives que a Jéssica falou, eu expliquei como que você tem certeza de que a foto de verdade está na nuvem, pra quê? Pra evitar que você perca uma foto ou um vídeo importante, tá bom? Então, é muito importante levar isso em consideração, e o único detalhe assim, que eu não diria que é um ponto negativo, porque talvez seja pra alguns um ponto negativo, é que a nuvem, você só consegue acessar se você tiver a internet, então, se você tiver em algum lugar que não tenha conexão com a internet Wi-Fi, ou internet 3G, 4G, 5G, a internet da sua operadora, você não consegue acessar a nuvem, por quê? Porque como eu expliquei, a nuvem é a internet, pra você acessar o que está na internet, você precisa de conexão, se você não tiver essas conexões, você não acessa, quer dizer que você vai perder o que está lá dentro, quando você estiver sem conexão? Não, nada disso, só que, se por algum motivo, você for pra um, sei lá, um sítio, um lugar remoto, onde não tem internet, e você queira acessar as fotos e os vídeos, lá, você não vai conseguir acessar, por quê? Porque lá você não tem conexão com a internet, tá bom? Então, esse é o único ponto, e aí você vai tentar abrir, você vai ver o íconezinho lá, vai tentar abrir a foto, e ela vai ficar carregando, eu estou falando isso pra você não ficar preocupado, achando que você perdeu, não, não é isso, é só que, ele só consegue abrir, se você estiver conectado com a internet. Então, era isso que a gente tinha, né, pra falar em relação a essa evolução do armazenamento, da facilidade, né, de, a segurança, de, você tá salvando as suas coisas, é, de forma simples, né, não precisa de um, algo difícil, né, é um, você toca o dedo ali, que manda pra nuvem, né, já tem até o desenhozinho da nuvem, ou tem a nuvenzinha, ou, então tem uma setinha indicando pro alto, né, você vai mandar pra internet. Tem algumas configurações que você deixa pra, tipo, as fotos que você tira com a câmera do seu celular, né, fotos que você mesmo tira, elas já vão direto pra nuvem, então, assim, tem várias coisas interessantes sobre a nuvem, e mais uma vez, a gente saiu lá atrás de vários dispositivos, como disquete, CD, DVD, pendrive, tudo, equipamentos físicos, e hoje, a gente tem a nuvem, que é acessada, por uma conexão, através do seu celular, que é muito mais segura, e tem uma capacidade, infinita, infinita, infinitas vezes, maior, do que todos esses dispositivos, que a gente falou aqui, principalmente o disquete, né, que não dava praticamente nada dentro dele, e aí, mais um benefício de saber usar o seu celular, sem ter medo, e principalmente, sem ficar dependendo dos outros, pra que você saiba tirar suas fotos, e colocar as coisas na nuvem, por conta própria. Então é isso, pessoal, é, comentem aí, né, se vocês lembram, né, desses dispositivos, que a gente foi falando, se vocês chegaram a perder, alguma coisa importante, assim como nós perdemos, né, o vídeo do nosso casamento, a gente pagou mais caro, na época, pra poder, ter essa gravação disponível, eu acho muito interessante, porque, o vídeo, você, sente a emoção, do momento, às vezes, tem pessoas ali, que não estão mais entre nós, então eu gostaria muito, de poder mostrar, pras minhas filhas, mas, né, aconteceu de perder, né, fazer o que? As próximas coisas, agora, fica tudo salvo na nuvem, né, mas, é, saber se vocês também, já passaram por isso, de perder algo importante, nessa questão, de armazenamento, agora, com a nuvem, né, aprendam a utilizar, né, pra poder, ter salvo, ter mantido seguro aí, as coisas que são importantes, pra você. Espero que vocês tenham gostado, do, desse tema que a gente trouxe hoje. Ó, e quem ainda não for inscrito, se inscreve no canal, e comenta aqui pra gente, se vocês já utilizam a nuvem, beleza? Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos bem, fiquem com Deus, e até o próximo. Tchau, pessoal.